No Vale do Aço, a Polícia Militar procura o criminoso que matou por disparos de arma de fogo um homem de 26 anos na noite desta quinta-feira no bairro Caravelas, em Patinga. Por isso, eu volto a conversar novamente ao vivo com o repórter Roberto Tomás, que tem as informações atualizadas desse crime para a gente, Roberto. Saulo, a polícia continua fazendo rastreamento em toda a região do bairro Caravelas, no Vale do Aço, e pede ajuda da população que pode entrar em contato através do 181 para dizer algum tipo de informações para chegarem a prender a dupla que executou o Rogério Alves dos Santos, de 26 anos. Segundo informações, ele chegou por voltas às dez e meia da noite em um churrasquinho na rua Uruguaiana, quase esquina com a Avenida Getúlio Vargas. Enquanto aguardava o pedido, câmeras de segurança flagraram dois homens em uma motocicleta, o garupa desceu e foi em direção a Rogério e disparou várias vezes, atingindo a vítima no ombro, no braço e também na cabeça. A vítima não resistiu aos ferimentos. A irmã de Rogério foi até o local e disse que ele estava em liberdade condicional e que ele havia deixado o mundo do crime. A motivação pode ser uma rixa antiga. Os pertences dele, do homem de 26 anos, foram entregues à irmã e entregues também à família. Segundo informações da Polícia Civil, o corpo foi liberado para o IML de Ipatinga. Saulo. Ok, Roberto. Obrigado pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso. Viu?